Todo mundo já vê na televisão, está sabendo como que o mundo mudou. A China está lá com aquelas várias questões, está desacelerando o crescimento. A gente viu que o preço das commodities, das matérias-primas, de muitas das coisas que a gente vende para o exterior, caiu. Até o petróleo também caiu. Isso significa que a gente está vivendo um outro ambiente econômico. E, portanto, o Brasil precisa se adaptar para ser vencedor nesse ambiente também. Então, a gente tem que mudar um pouquinho, vamos dizer, o esquema tático do jogo para a gente poder ganhar. É como se tivesse o nosso adversário mudado. A gente também tem que mudar um pouquinho, mudar o posicionamento de alguns jogadores. Então, é isso que a gente está tentando fazer na economia. Como é que a gente faz essa mudança mais estrutural? A economia chama isso de mudança estrutural. Como é que você muda algumas regras para as regras ficarem mais favoráveis a gente crescer em um ambiente diferente? Você também tem que votar. Então, o que é a estratégia do governo? O que é o plano do governo? O plano do governo é você fazer esses acertos de médio e longo prazo. Aí inclui várias áreas, facilitar investimento, facilitar também continuar apoiando a educação, melhorar a qualidade da saúde, fazendo coisas de gestão ali também. Você tem que revisitar a questão da previdência social, porque a previdência social tem problemas que são imediatos e problemas que vão crescendo ao longo do tempo. Então, você tem que votar isso também, reformas da previdência que protejam os direitos, mas ponham ela mais forte ainda para frente. Então, tem toda essa estratégia para levar essa nova economia, esse Brasil realmente competitivo, um Brasil que vai se dar bem no novo ambiente. Enquanto isso, você precisa ter um... Você sabe que você quer ir do ponto A para o ponto B, mas você tem que descobrir como. E aí, uma das coisas que precisa fazer é você ter a casa em ordem, você ter essa parte fiscal em ordem. E aí, uma das coisas que você quer ir do ponto A para o 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 ponto B.